Oi pessoal, tudo bom? Obrigado pela audiência de vocês aí, obrigado por vocês estarem aqui assistindo o nosso canal, tá? Eu tô aqui hoje mais pra divulgar pra vocês, não vou dar nenhuma dica especial, não vou nem falar nenhuma outra recomendação, é mais pra agradecer realmente a vocês, né, pela audiência, pelo acesso que vocês têm dado pra gente, a abertura que vocês deram pra gente assistindo nossos vídeos no YouTube, curtindo a nossa página, né? E hoje eu queria, na verdade, divulgar pra vocês que eu escrevi, né, escrevi recentemente agora, acabamos de editar agora, estaremos disponibilizando essa semana um e-book, né, eu escrevi um e-book, tem umas 20 páginas, mais ou menos, de conteúdo escrito de muita relevância. Na verdade, eu tentei concentrar, vocês viram no nosso canal, que a maior parte das dúvidas é a respeito de comportamento animal e alimentação. Então eu concentrei todas as principais dúvidas de alimentação, coloquei todas em um e-book só. São, na verdade, 6 dicas para alimentar o seu cão, né, 6 principais dicas pra você alimentar o seu cão, né, se você tem interesse em saber mais a respeito de alimentação canina, pô, deixa seu e-mail, entra no site lá, a gente tá com o site, que é o dicadoveterinario.com.br, acessa lá, tem a aba lá pra vocês colocarem o seu e-mail, né, cadastra o seu e-mail, seu nome e e-mail, e aí a gente, você cadastra, você vai acessar o seu e-mail e vai confirmar o recebimento do e-book, tá? Porque a gente não envia spam, né, a gente não consegue, é uma ferramenta automática, a gente não envia spam de forma alguma. Eu só preciso do seu e-mail pra você conseguir baixar o seu e-book, tá? Então é uma ferramenta automática, então você vai simplesmente acessar o nosso site, dicadoveterinario.com.br, se inscrever lá, coloca o seu e-mail, seu nome, você clica em receber o seu e-book, tá? Eles vão mandar um e-mail no seu e-mail, e você abre o seu e-mail, clica no botão de quero receber, né, você vai clicar no botãozinho lá de confirmar o seu e-mail, e aí sim você vai conseguir receber o link pra você baixar o seu e-book, tá bom? Então é um e-book com seis principais dicas de alimentação, ficou uma coisa bem completa, uma coisa bem bacana, abrange assim, acho que só dentro desse e-book, já abrange mais de 20 vídeos que a gente tem no nosso canal aqui, tamanho o número de informação que a gente tem lá dentro. Então assim, tranquilamente você vai poder educar o seu cão, né, a parte alimentar, tirar todas as dúvidas com esse e-book. E é claro que a gente está sempre à disposição, se mesmo assim você ainda tiver alguma dúvida, você envia pra gente por e-mail, né, no rodapé do e-book também tem lá o nosso e-mail, né, você envia um e-mail pra gente e a gente vai responder pra você e solucionar todas as dúvidas. E lembrando vocês que logo mais a gente também vai ter um hangout ao vivo gratuito pra as pessoas que conseguirem baixar o e-book, baixarem o e-book, a gente vai ter um hangout ao vivo pra gente trocar ideia, trocar informação que vocês acharam no e-book e a gente poder acrescentar mais conteúdo ainda. Tá bom, gente? Obrigado pela audiência e até mais. A gente se vê depois.